Festa Ipanema, meu amor. O título vai ser Festa Ipanema, meu amor. Festa Ipanema, meu amor. Um, dois, três. Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Screamo. Eu sou o Vinícius Screamo. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Screamo. Começando mais um vídeo pra vocês agora. Yo, yo, yo. O que é que vamos fazer hoje, Gabriel Screamo? Um quadro que a gente sempre faz. Só que a gente não faz. Um quadro que a gente sempre faz, mas não faz há muito tempo. Propongar o Gabriel Screamo no meu vídeo. Que é o quê? Gêmeos respondem com as perguntas que vocês mandaram no nosso Instagram. Que vai estar aparecendo aqui embaixo. Vou falar, tava com saudade de gravar esse vídeo. Eu também. Porque o que esse vídeo mostra pra vocês? Curiosidades sobre os Irmãos Screamo. A gente achou que a galera já sabia tudo sobre a gente. Mas como a gente botou essa caixinha agora, falei que a galera está com mais dúvidas sobre a gente. Porque tem mais de 30 milhões de Gêmeos Respondem aqui no canal. E é o seguinte, vamos responder perguntas de projetos novos. Quantas futuras? Futuras. Que podem acontecer, que vão acontecer ou que talvez aconteça. Ou curiosidades sobre nós. É isso que vamos ver agora. Dúvidas. Novidades. Tudo isso você confere agora. Agora. Roda a vinheta. Não tem vinheta, não tem vinheta. Não tem vinheta. Vamos começar então, Gabriel. Pum nu nu. Pum nu nu. Pum nu nu. Gêmeos respondem. Gêmeos respondem. Gêmeos respondem. Tá ligado. Vamos lá. Então vamos para a primeira pergunta. Que é o quê? Vamos ver. É tudo aqui na hora, cara. Eu não separei nada ainda. Até mesmo separei na galera. E eu vejo na hora e respondo para vocês que vamos para a primeira pergunta que é. Lança, lança. Existe mesmo esse negócio de vocês pensarem a mesma coisa e falarem a mesma coisa ao mesmo tempo? Mas é claro. Vamos fazer isso agora para vocês. Um teste agora. Um teste agora. Você combina. Vamos pensar o quê? Um... Fala aí. Um carro. Um carro. Um, dois, três e não me ralga. Não. Vamos pensar em... Uma fruta. Uma fruta e banana. Eu não falei. Tá, uma comida, vamos. Um, dois, três e macarrão. Um, dois, três e macarrão. Lógiche que funciona. É... Fala assim ó... Balana, maçã e pela. Tá. Louge, lógiche que isso funciona. Vamos fazer agora para vocês... Kilo Patria, um, dois, três e... Balana, maçã, pela. Aí. Gêmeos. É isso. Então funciona. Agora falando na moral, às vezes, tipo assim, é óbvio que a gente não fala igual, mas às vezes tem, tipo, perguntas que é a mesma resposta pros dois, tipo, quantos anos você tem? 17. Aí a gente responde ao mesmo tempo e a galera fica, tipo, nossa, vocês falam igual, vocês pensam igual. Aí isso não, é só porque é uma pergunta normal que a gente responde sempre. Gabriel, próxima pergunta contigo. Uma pergunta, qual é uma comida que vocês não comem de jeito nenhum? Uma comida que eu não como de jeito nenhum? Brócolis. Brócolis. Azeitona, eu andei azeitona. Também não gosto, não. Azeitona. Azeitona. Milho, ah. Nossa, milho gostoso. Eu odeio milho. É. Eu só gosto de milho, aquele da praia, tá ligado? Passa manteiguinha, papapá. Mas pro milho, que vem em lata, assim, não curto não. Gabriel gosta, não curto não. Gosto, gosto. Gosto. Melhorzinho na praia, pá. Vai lá, fala do teu curto não, curto não. Fala, feste Ipanema, meu amor. Caraca, olha só. Todo mundo pede pra gente falar isso. Mó galera. 3, 2, 1, e... Feste Ipanema, meu amor. O título vai ser Feste Ipanema, meu amor. Feste Ipanema, meu amor. Vai bombar. Só pra gente falar isso. Vocês têm vontade de conhecer um país? Um país? Outro país. Pô, um país que eu vou fazer conhecer nos Estados Unidos. Aí agora eu conheci e eu tô tranquilo. Mas eu acho que México, Cancun, eu acho que eu conheceria. Irado. É isso. Não é? Curti. Curti, eu vou contigo. Está namorando, quem não viu o vídeo de quinta-feira? Desce aí no canal e assiste. Tem que assistir o vídeo de quinta-feira e você vai saber se o Vinícius está namorando ou não. Ou não, assiste. Assiste. Vamos lá. Vocês gostam de meninas mais velhas ou mais novas? Cara, vou ser sincero pra você. Vai lá, Gabriel. Eu prefiro as mais novas. Mais novas. É. Porque tipo assim, eu sendo mais velho, eu meio que tipo assim... Ih, tá se bom. Mais experiência, pá e tal. Então eu prefiro as mais novas. Gosto. Mais novas. Até porque as mais velhas, eu prefiro as mais velhas, então... Eu prefiro as mais novas, porque as mais novas, eu prefiro as mais velhas. Yes. Só quem? Entendi. Eu não tenho essa não. Entendeu? Então, valeu. Deu uma girada, pá. Deu girada e não chegou a errar nenhum. Mas é isso. Eu não tenho essa voz de ar. Eu prefiro só... Não tenho. Acho que... No momento, a gente tem que ver o caráter da pessoa e saber se ela vale a pena ou não pra você e pra sua vida. Aqui, outra pergunta. Qual de vocês tem mais facilidade de se aproximar das pessoas e qual é o mais tímido? Pô, não sei. Eu sou eu. Eu sou uma pessoa que pega intimidade muito fácil, mas o Vinicius... É, pega intimidade. Ele consegue ver a todo mundo irmão, friends, best friends. Pô, é que... Tranquilão, cara. Aqui, pô... Tem pessoas que falam que isso, mano. 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 E o Vinicius tá tipo... E o Vinicius tá tipo... É, mano. Aqui é intimidade muito rápida. Vem isso, vem isso. Vem isso. Contato com as pessoas muito rápido. E é isso. Eu acho que... Você se daria bem na Fazenda, Gabriel? Ou no BBB ou em algum reality? Muito. Eu acho que eu me daria muito bem. Muito bem. Se um dia eu entrar em um reality, pega esse vídeo. Que vamos ver se vai me dar bem mesmo. Eu também. Eu só não ganharia porque... Já tá falando que você não vai ganhar. Eu só não ganharia porque eu acho que... Você só daria alguma besteira assim, galera. Eu acho que a galera gostava muito de mim porque... A galera tava vendo. Porque eu não ia ter treta com ninguém. Será que você não ia ter treta com alguém? Acho que não, mano. Dependendo. Se a pessoa for muito chata. É, porque assim, pra eu não gostar de uma pessoa, a pessoa tem que ser muito insuportável. Tem que ser muito chata a pessoa pra não gostar. E eu acho que pra eu arrumar treta com alguém, tem que ser alguma coisa muito... Tá ligado? Que me magoe muito. Aqui é uma pergunta. Uma pergunta boa. Se você... Se sua casa estivesse pegando fogo, eu só pudesse pegar um objeto da sua casa. O que seria? Caralho, um objeto da minha casa? O que seria? Acho que é o meu telefone. É ele? Pô. Eu não conseguiria ligar pra emergência. Pô, tá maluco. Tem que pensar como? Não, mas aí. E aí? Eu vou ligar pra emergência dele. Eu vou falar, tá pegando fogo. Cara, eu pegaria, sei lá, mano. Tá maluco, meu telefone, mano. Lógico. É, o que seria levar rápido, pegar na hora. Que você não... Não, vai ser que vai queimar todo. O que seria do meu lado. O que seria da minha frente. É, é isso. Não sei. Boa, boa. Não sei. É, lanche. É, lanche. Bate-se, olha lá. Bate-se, olha lá. Lanche. Vamos lá. Vamos gravar a próxima música? Com certeza. Esse mês, lança amor de novela para todo o Brasil, para todo mundo. Isso aí. E é o seguinte, gravamos esse clipe com o nosso amigo Drico Alves e com a nossa amiga Letícia Pedro. Então fica ligado, acho que o clipe tá incrível. A história do clipe tá incrível. E você vai ter que assistir o clipe até o final, para entender a história toda. Mas é até o final mesmo. Mesmo. É tipo o filme da Marda, que se você não ver o pós-créditos, você não entende o final. E é isso. Tem que ver o pós-créditos. Tem que ver o pós-créditos. Vai te mandar vocês. Vai chegar uma tela preta e você vai falar, acabou o clipe? Não, acabou o clipe. Dica. Dica. Dica atrás. Eu tô aqui, ó. Esse mês ainda... É porque a gente também não sabe a data. Vocês perguntam pra gente assim, ah, qual é a data que lança? A gente não sabe ainda. Então é isso. Aqui, ó. Fora essa carreira. A gente tava pensando em seguir. Nossa, já tive muito. O Gabriel, quando era o que era, ele queria ser oftalmologista. Oftalmologista. Que... Como? Médico dos olhos. Dos olhos. Pois é. Aí, já tá errado. Já tá errado. Eu queria muito. Já queria ser engenheiro. Já queria ser arquiteto. Tipo assim, quando a gente tá 2016, ali, 2017, a nossa carreira assim, como ator, porque a gente começou como ator, eu fiz novela e tal, não tava andando ainda. Tipo, não tinha... Como artista, né? Como artista, a gente não teve muita oportunidade. Foi a partir de 2016 que começou. Então a gente tava pensando em outras mulheres. maneiras. Tipo, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer? Aí, pô, eu pensei em arquitetura. Pensei em um monte de coisa. Engenharia civil. Mas aí, quando deu certo, a gente já... Já não quis outra coisa aí. Aí eu falei, pô, é isso. Tudo certo. E hoje em dia, tem muita gente que pergunta qual faculdade a gente vai fazer. Ou se a gente vai fazer alguma faculdade. A gente vai fazer publicidade e propaganda. A pergunta. Se vocês tivessem que escolherem cantar, atuar ou ser youtuber, o que vocês escolheriam? Uma coisa só? Uma coisa só, assim. Cantar, atuar ou ser youtuber? Eu escolheria cantar. Eu gosto bastante. Pô, não sei. Cantar, compor, eu gosto muito. Acho que se tivessem que escolher entre as três, eu escolheria só cantar. É? É. Uma só. Uma só. Uma só. Cara, eu acho que o que eu acho é cantar, abreja um pouco também. Porque dá pra, como? Fazer um Gêmeo Responde, às vezes. Não sempre, mas às vezes. Ah, eu não sei, eu não sei. Porque, assim, a gente começou desde pequeno atuando. Então, a gente, tipo, a gente fez teatro quando a gente tinha, o quê? Cinco anos de idade. A gente começou no teatro. A gente já fez mais de 13 peças, já fiz novela, filme. E eu tenho muita saudade. Também. Porque esse ano era pra eu estar gravando um novo projeto pra vocês, mas... Por conta da pandemia, a de... Mais posta final. É, cara, eu não sei. E uma coisa que eu gosto muito também é amar a nossa marca de roupa. Empreender, assim, eu gosto muito. Cara, eu tenho a minha emoção. Acho que eu continuaria fazendo tudo isso quando a gente faz. Seja cantando, seja no YouTube, seja... Não, lógico, eu também. Eu também, fazendo tudo. Tem que fazer um pouco de tudo. Eu gosto muito de tudo isso. Vamos lá, Rafa. Nescau ou Todd? Nescau. 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 Teve uma época que eu preferia Todd, mas hoje a gente... Eu acho que eu enjoei de Todd. E quando eu era pequeno, eu tomava muito Todd, muito Todd. Aí eu acho que teve um dia que eu tava meio enjoado, aí eu tomei Todd. Aí eu fiquei mais enjoado ainda e a partir de agora eu me enjoei. Porque é sempre assim, sempre quando eu tô enjoado e eu como alguma coisa, eu nunca mais como aquela coisa. Porque eu acho que é aquela coisa que me enjoou, mas não foi aquela coisa que me enjoou. E para que você não entende. Aqui, ó, perguntaram aqui. Já brigaram por alguma menina? Não. Não, não é brigar, mas acho que é... Mais discussão, mano. Porra, vai ficar conversando com a menina que eu tô conversando. Tá alçando, tá alçando. Sai o urso, sai o urso, sai o urso daqui. Sai o urso. Tá achando que ia vir o morango. Não, o que é como ele fica ursando as meninas que eu quero. Não, o Gabriel é assim. O Gabriel pode vir eu conversando com a garota. O garoto que ele quer pegar aqui e já fala. Pô, mano, feão isso aí, hein. Porra, aí feão. Feão, mano. Não, feão, mano. Feão, pô. Tô de rolo com as meninas, maluco. Feão, feão. Fica ursando ali. Aí eu falo, pô, vou comentar na foto dessa garota. Não, mano, não. Eu acabei de comentar, mas. Feão, feão. Feão, feão. Gabriel, doeu para colocar o brinco? Doeu para colocar o brinco? Tranquilo. Por que que doeu? Tranquilo? Mais tranquilo que a tatuagem? Aí os dois também tranquilos, mano. Eu nunca coloquei brinco, não. Não tem brinco, não. Gabriel que tem brinco. A mesma pessoa colocou, gosto muito do estilo de vocês. Muito obrigado. E a mesma pessoa colocou, quem é o filho preferido? Não adianta falar que não, porque sempre tem um filho preferido. Filho preferido? Aí tem que contar com meus pais quem você acha que é. Acho que sou eu. Acho que é o Vinicius. Acho que sou eu. Porque só pedem para eu fazer as coisas. O Gabriel veio com essa em dia a dia. Nossa, mano. Ontem ele veio para a cidade. Aqui em casa, só pedem para eu fazer as coisas. Tipo, Gabriel, faça isso. Gabriel, faça isso. Faça isso. É, mano, eu estou tendo com a... Mas eu acho que sou o preferido. Ele acha que sou o preferido. Eu sou o preferido. Eu acho que sou o fato, tá maluco. Só dá trabalho, mano. Só dá trabalho. Ah, eu, né? Eu, né? Acho que não tem isso, não. Vamos lá, vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Vocês... Vocês são gay? Perguntaram? Não, galera. Somos não. Tenho vários amigos, mas... Eu sou não. Sou... Gosto bastante de garotas. E é isso. Tem outra pergunta aqui que fala assim também. Tem alguma famosa que vocês gostariam de namorar ou ficar? Várias. Várias. Cite uma, Gabriel. Não, não existe essa pergunta. Uma garota que você... Nossa. Que você não ficou e gostaria de ficar. Ah, tem... Tem algumas ainda aí que eu vejo. Não, não vou falar. Pode falar. Não, porque ela tá maluco. Bota a pia aí. Vamos falar, tipo... Tipo, várias dessas. Vocês já ficaram com a mesma menina numa festa e não sabiam? Tipo, já ficou com a garota? Fiquei com a garota? Ah, não sabendo, acho que não, mas... Não, tipo assim, você ficou. Depois de lá, eu fiquei. Eu não sabia que vocês já tinham ficado com ela. Será? Acho que não. Acho que não. Não, tem garota que ela já pegou. Eu não sabia. Fala, tu já pegou ela? É, mesmo. Aí ele tá de resenha, ele forçando. Ah, tu que é urso, cara. Tu que forçando aí. Urso, não é. Pensa em vir para Portugal? Com certeza. Claro, de Portugal. Com certeza. Quando sai a próxima coleção da Fiover, o que vai ter nela? Próxima coleção da Fiover, nossa marca, que você não segue ainda no Instagram. Segue aí. Se você ainda não gradiu o produto da terceira coleção, que tem moletom, tem cropped, tem camisa long. Então, primeiro na descrição, corre antes que os produtos acabem e você ainda ganha uma fotografada. Isso aí, estamos indo lá já, já, quando acabar esse vídeo, para ver a próxima coleção, que já chegou. Então, já chegou a próxima. Já chegou. Tá muito lindo, galera. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Próxima coleção vai ter calça, posso adiantar para vocês aqui? Que vai ter calça de moletom. Calça de moletom. Casaco de moletom. Vai ter blusa tie-dye. Blusa tie-dye. Vai ter blusa tie-dye. E vai ter o que mais? Camisa long. Camisa long. Vocês gostam muito. Vocês gostam muito. Então, é isso. É isso. Vamos para a última pergunta? Vamos. Já pensou em fazer um reality da vida de vocês? Nossa, esse é muito maneiro. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho muita vontade. Muita vontade. Tem um cara 24 horas me fumando. Mas o que acontece? Meus pais não curtem muito isso. É. Eles fazem... Já começam a gravar aqui em casa eles e eles já não curtem não. Eles falam que tem que ter privacidade, não pode expor muita vida e tudo mais. É, então, acho que... Mas eu faria um reality sim. Eu faria muito. Nossa, isso é muito reality. Empresas aí que querem fazer o nosso reality. O nosso reality, tamo junto aí. A gente posta aqui no canal. Vambora. Vambora. Vocês gostariam? Você não se faz. Vambora. Quantos likes a gente faz o reality nosso? Um reality? Caralho, valeu. Ah, mas é uma produção. A gente tem que pensar em muitas coisas. É. Tem que pensar em muitas coisas, mas eu acho que mais pra frente tá pra fazer. Dá, dá. Se vocês gostarem, três episódios. E você vai ser curto. Ah, se você vai curto. Gostei, gostei da ideia. Gostei. Muito bom. Vamos finalizar aí. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Você vai compartilhar pra todos os seus amigos. Tamo junto. Lembrando vocês que já já lança Amor de Novel dos Irmãos Incrível. Talvez seja sexta-feira agora, dia 18. Talvez. Talvez. Talvez não. 90% de certeza. Tu acha? Então fica ligado. Ativa o sininho. É isso. E é o seguinte, galera. Também. Terceira coleção da Fio Over. Primeiro link da descrição. O link do site. É muito fácil. Você vai lá. Seleciona o seu produto no carrinho. E você vai em finalizar a compra. E você já garantiu o seu produto Fio Over. E vem com uma foto nossa autografada. Então vai lá. Já garanta já o seu produto. Tem casaco rosa. Tem casaco branco. Tem cropped. Tem camisa long. Então é isso. Um beijo pra todos vocês. Tamo junto. Faz Maratona Irmãos Incrível. E três vídeos por semana. É nó. Vai assistir outros vídeos. É nó. Tamo junto. É nó. Valeu. 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 Valeu.